Giro das cidades de volta aqui na sua Vale TV, canal 14, obrigado pela audiência, me dá uns presos de Sapiranga aí, aí ó, esse uno aí, a Brigada Militar, hoje na rua Guilherme Klein, no bairro São Luís, prendeu em flagrante dois rapazes aí de 25 anos por furto qualificado, uma guarnição avistou o veículo Fiat Uno de cor branca, no qual já possuía denúncia de ter praticado vários furtos à residência, olha os dois aí, eu ainda vou perguntar, eu quero falar com o Coronel Haroldo, que porcaria é essa de botar os caras de costas, então preso em flagrante, mostra para cá, quero ver a cara desses vagabundos, de repente alguém reconhece, né, mas enfim, e eles, quando viram a aproximação da viatura, os dois foram flagrados saindo de uma residência, entrando no veículo, foram abordados na revista, foi encontrado material aí, várias chaves de fenda usadas, três rádios comunicadores na frequência da Brigada, os dois indivíduos foram presos, conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado, foi reperado esse televisor Samsung, 32 polegadas, um secador de cabelo, três frascos de perfumes, um relógio marca Dumont, um lenço e uma fronha, que é isso, estavam mordendo a fronha, será que eles iam morder a fronha depois? O que é isso, rapaz, está maluco? Olha, o povo é doido mesmo, hein? Vamos voltar agora, mostra a viatura capotando, eu vou contar a história aí. Olha aqui, eles vão falar, falar. A viatura da Brigada, que está perseguindo um veículo Fiesta, que tinha acabado de, aí, quando eles perdem o controle, né? Ela dá uma rodopiada ali, quase, mas volta ao normal, e o policial, um deles sai dentro do carro, voando atrás de vagabundo. O outro está meio zonso. Bom, resultado, dois homens presos, esse esforço do último policial aí valeu, ele pegou os dois. Dois homens presos, carro recuperado, acho que nós temos a foto do carro, né? O Fiesta, deixa eu ver o Fiesta aí. Esse aí, ó, esse aí que estava roubado. Já está dentro, já está em cima do guincho aí. E a viatura, como é, na foto da viatura, o estático ficou, olha, pena, né? Mas, é do trabalho, não sei que, como é que eles perderam o controle, ainda não temos os detalhes disso, porque, você vê no vídeo aí, pode botar o vídeo de novo, Alantair. Que foi, aconteceu hoje à tarde, às 15h23, assim como em Sapiranga também, aquela prisão ali também. Olha lá, que perigo, hein, gente? Nossa! E aí, eles, o outro policial sai correndo, busca ali o vagabundo. Eu tenho até o nome deles aí. E agora eles me mandaram mais um vídeo, Alantair. O vídeo que complementa a prisão dos elementos aí. Será que eu te mandando vai dar tempo aí? Eu vou te mandar aqui, vamos ver se dá tempo de a gente colocar aí para o povo ver os elementos presos aqui. Brincadeira, essa Brigada Militar trabalha, hein? Estou mandando aqui, vamos ver se até o final do programa nós conseguimos, se não, eu mostro amanhã. Eles mandaram agora o vídeo aqui para mim. O soldado Amaral e Murilo, viu? O Amaral é que corre atrás do vagabundo, o Murilo está meio zonzo ali. Dois vagabundos presos. E eles tinham acabado de roubar esse carro aí. O que que acontece, né? Quando eles roubam um carro, que é importante você descalça 190 e avisar que foi vítima de roubo de veículo. Porque você vai dar a placa, 190 vai anotar essa placa e vai passar na rede de rádios de todas as viaturas da grande Porto Alegre. Por exemplo, isso aí já foi na zona norte de Porto Alegre. Eles já passam para as viaturas de Alvorada, Viamão. Se o carro sair já no município de Porto Alegre, ele já está com a placa, todas as viaturas estão sabendo já. E aí o PM anota uma planilha, que ele já sai com a planilha dos carros ainda que não estão recuperados. Eles vão batendo esses carros, né? E aí, quando recebe isso ali, muito provavelmente a viatura avistou o carro e começou essa perseguição. E aí os vagabundos presos, os vagabundos também bateram o carro, né? Bateram numa vala aí, parece, nesse vídeo aí. Então daqui a pouco vamos ver se a gente consegue. Olha, me dá o Denarque aí. O Denarque fez uma grande apreensão de novo aí de drogas, olha aí. Não, foi um cara preso lá. Arma, dinheiro. Deixa eu ver qual é a operação. Ontem à noite, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, foi averiguar uma denúncia sobre um homem que supostamente estaria portando arma de fogo e traficando drogas. No local, após uma verificação, os agentes identificaram o homem suspeito e tentaram realizar abordagem na via pública. Entretanto, ele fugiu. Os policiais perceberam que o indivíduo teria atirado um objeto no pátio interno de um imóvel e passaram a realizar buscas. Após alguns minutos, procurando, foi localizado então o revólver 38 aí. Olha lá, eles fazendo a busca aí. Olha o que é o trabalho da presença. Jogou no meio de um lixo ali, de um montão de coisa, né? O delegado Maurício Barizon, da 4ª Delegacia de Entorpecentes, do DENARC, declarou que após alguns minutos de busca, indicado pelos policiais civis, foi localizado no revólver 38, municiado com numeração raspada. O homem de 55 anos, um veterano, portanto, né? Já tem passagens por tráfico de droga, foi preso em flagrante. O diretor de investigações do DENARC, o delegado Mário Souza, ressalta sempre a importância da retirada de armas de fogo de circulação e a denúncia. Diz que denuncia, gente. De graça. 0800-518-518 para a Grande Porto Alegre. Aí, ó, esse é o número. 0800-518-518 é de graça, não precisa se identificar, foi através da denúncia para esses 0800 que eles foram lá averiguar essa situação e acabaram prendendo esse traficante vagabundo aí. Então, ajude o DENARC a fazer uma denúncia aí, fazendo a denúncia, apontando onde é que fica esse local. Temos o vídeo já, Valantimes? Tá, tá enchendo ali, né? Como a gente fala aqui, renderizando, mas, enfim. E a droga é o crack, né? O crack é o resto, pode cortar pra cá, é o resto da cocaína, né? O resto do resto, já com outros, com amoníacos, sei lá, um monte de porcaria ali que deixa o cara azuretão, todo chapado de crack, ele tá em surto psicótico, viu? Crack é uma droga que causa um surto psicótico imediato. A maconha também causa um surto psicótico. Pode pesquisar. Tem gente que acha que não, erva vem da raiz, vem da terra. Então, dá bom. Só dá uma olhadinha lá. Quais os danos que a maconha confere pra quem usa, utiliza ela invariavelmente todos os dias, né? Tá o vídeo aí? Vamos ver os vagabundos presos daquela ocorrência da viatura capotada. Vamos ver. Acabei de recegar aí. A ocorrência pode ir agora, hein? Bota o olho. Um balhado, carro roubado, viatura capotada. Mas a guarnição tá bem aí. Dois presos até o momento aí, uma meia oito, procurando mais. É, ô, Fedorento. Jogaram outra arma lá pra cima, lá, cara? Pra cima do muro ali? Deixa o bom tu dar. Deixa o bom tu dizer o outro que abriu a porta e jogou. Ah, mas ele jogou, né? Quando ele abriu a porta, ele jogou, né? Ele jogou, ele queria se jogar. Ele jogou lá, né? Fedorento. O policial tá indignado. Eu tô aqui, eu tava em cima aqui olhando. O policial tá indignado. É que a gente recebeu bruto, né? Eu nem gosto de botar bruto assim. Às vezes o policial ainda tá na adrenalina, tá falando uma coisa e as pessoas que não estão na ocorrência não entendem. Ah, ele tá tratando mal, cara. Às vezes sai até um bofetão aí, né? Sai um bofetão também. E aí, mas me enviaram agora. Me disseram que podia usar. Então, a gente colocou aí. Deixa eu ver de novo aí. Vou gravar um do preço. Da ocorrência da viatura que acabou capotando. Aí, ó. Tudo em primeira mão pra você aqui. Isso aí já eram quase quatro da tarde de hoje. Isso aí, se conseguirem colocar hoje no RBS Notícias Lá. Eu acho que não conseguem botar esse vídeo lá ainda. O Valentine daqui é mais rápido que a galera do RBS daqui. entrou o vídeo e ele fez um esforço pra mostrar o vídeo aí pra você. Bota o vídeo da viatura capotando de novo ali. Só pra pessoas entenderem. Esse é o final dessa situação que você vai ver agora. A viatura tá perseguindo esse veículo. E aí, acaba capotando. E, mais adiante, o veículo Fiesta cai numa vaga lá também. Bom, enfim. Dois elementos presos. Parabéns, obrigado. Esse é o município do Porto Alegre. Tá ali a data, o vídeo. 27 de sete às 15h23 que a viatura bateu. E às 15h24. Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Vem aí o Estação. Hoje tem Evandro. Quem mais aí, Evandro? Quem mais tá aí? O Evandro Schmidt. Sendo conduzido pelo Cláudio Alves. Ah, hoje é o Cláudio Alves. Marcos Copetti. Marcos Copetti. Então pega o extintor incêndio, né? Vai botar fogo aí. Ficamos por aqui amanhã às 6h da tarde. Tô de volta. Até lá. Tchau.